Nero aqui galera, peraí, bem-vindos a mais um vídeo Tô fazendo uma curva aqui, peraí Agora sim, Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje é domingão, são quase 9 horas da manhã Eu tô indo buscar uma pessoa lá no JFK, vou mostrar um pouquinho pra vocês Esse é um dos trampos que eu faço aqui, né, quando a galera chega A gente vai buscar, leva lá no quarto da pessoa, enfim Mas antes, se você não é inscrito, tá chegando agora Se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos E se você gostar do vídeo, no final, deixa o seu like Ou se você já acompanha eu há mais tempo, deixa o like aí agora, beleza? Então, bora lá pro vídeo, tá muito da hora Vamos pra Nova York Tá certo que tá uma bosta o tempo hoje, né, olha essa chuva O cara vai chegar já no pé d'água já Parei aqui pra abastecer Jersey City, Caurus Graffiti Os caras tão falando uma língua estranha aqui do meu lado Acho que é indiano Estamos entrando no roler de túnel aqui agora Esse túnel aqui já apareceu em alguns filmes já Deixa eu parar essa bosta aqui Parecia aqueles filmes tipo Armageddon lá Quando cai o meteoro na terra lá E enche de água aqui dentro, né Foi a parte que acho que apareceu nesse filme aí Aqui você tem que dirigir e não pode passar pro lado esquerdo Se você estiver aqui na direita Ou se você estiver no lado esquerdo, você não pode passar pro lado direito Tem essas duas faixas contínuas aí Se bem que eu já vi as pessoas passando aqui, tipo, cagando, tá ligado? Mas eu faço direitinho Tem o bagulho ali, é pra ficar desse lado ou ficar desse lado É, não quero confusão com ninguém, não Acho que eu nunca saí tão rápido desse túnel igual hoje, velho Hoje eu acho que é o recorde, mano Nossa, passei rapidinho aqui, ó Já estamos em Nova York, já Foi nem cinco minutos Deixa eu ligar essa bosta aqui, senão me encher Quando você vem de New Jersey sai por aqui, assim, nessas bandas, né A gente vai pegar a saída 5 agora pra o Canal Street, né Que é onde fica Chinatown, ó lá Bom que aqui tem várias sinalizações, tá ligado? Então não tem como se perder É a última saída aqui também Nova York, gente Nova York Saída 2 Saída 3 Brooklyn Saída 4 Downtown E a nossa saída Está ali, ó Saída 5, Canal Street Aqui já estamos em Chinatown Parte chinesa aqui da Nova York Será que tá uma bosta do day-podge, velho? Eu odeio dirigir com chuva, gente Nossa, não tem coisa pior do que dirigir com chuva, velho Aqui, ó Canal Street Station Aqui tem um monte de lojinhas Um monte de lojinhas, esses boxes, assim, que parece São Paulo, sabe? Tipo, vende... Vende essas roupas baratinhas, assim, sabe? Aquelas camisetas Quando você vem pra cá e quiser comprar presente pra levar embora Você vem aqui em Chinatown porque é tudo barato Você vai comprar 5 camisetas por 11 dólares, velho Dessas daí Dessas daí Eu amo Nova York Enfim, esse tipo de camiseta, assim, de lembrança, né? Agora vamos pegar a Manhattan Bridge É uma ponte muito famosa aqui Eu já errei muito esse caminho aqui Peguei esse caminho aqui Erroneamente, né? Quando eu tava indo pra outro lugar Acabei caindo aqui Atravessando pro Brooklyn Sem querer, velho É a pior coisa, mano Quando você não planeja os bagulhos, tá ligado? Enfim, vamos lá Aqui, ó Ponte Tome-Aranha Outra Ponte Tome-Aranha, né? Olha que bonito lá, gente Aqui já estamos no Brooklyn Indo em direção ao Queens Dá uma bosta esse tempo Gente, esse aeroporto é longe, hein? Chega nunca, mano Quando vocês virem pra cá Que for planejar Compra passagem com antecedência E desce em Newark, velho Newark é meio mais perto de Manhattan É tipo do lado Agora que o tempo tá chegando A Kennedy Airport Nossa senhora Falta 6 minutos pra gente chegar Pra galera que já veio aqui no JFK Ou vai vim aqui buscar alguém Tem um lugar aqui que chama Cellphone Lot Que é o quê? É um estacionamento pra você esperar As pessoas chegarem do avião, né? Não precisa encostar nas esquinas Igual a gente vê muito Aí a galera acha uma bifurcação E fica ali parado, sabe? Perigo se a polícia passar E te dá a multa, né? Não, então tem o espaço Aqui é de graça Você fica aqui esperando Se comunica com a pessoa E aí quando ela chegar Estiver pronta lá pra sair Você só vai e pega ela Assim, você não corre o risco De ficar muito tempo esperando lá, né? E ficar com medo de tomar multa E eu parei embaixo da árvore aqui, mano Burro pra caramba, né? Acho que vou parar mais pra frente ali Chegamos aqui em Newark já, gente Tá aqui o Everton Inscrito no canal aqui, ó Beleza, galera? Paramos pra tomar um cafezão aqui no Dunkin Donuts, ó Chazinho, pá E já tá até acabando aqui o meu já Um pouco ovo Já foi, já, mano Ele já foi O Everton vai falar aqui um pouquinho pra vocês Como que foi passando a imigração lá Que vocês perguntam muito, né? E ele tá fresquinho, ó Acabou de chegar do aeroporto Vai falar como que foi o processo dele aí Fala aí um pouquinho pra ele, Tiago E aí, galera Tudo bem? Boa tarde aí Dá medo Vou falar que não dá medo Por quê? A gente chega lá na imigração A gente já desce do avião E já vai direto pra imigração Não tem onde escapar Aí você fica vendo os pessoal Eu vi uma pessoa O senhor lá da imigração Levar pro quartinho Do lado Aí o que que acontece? Aí depois ele voltou Pegou a mala dele Acho que não tinha nada Teve outra pessoa Que o cara tava fazendo na frente Revistando na frente Parecia comando de polícia Na hora Aí o seu coração Já começa a ficar com medo Aí faz a pergunta O que você vai fazer aqui Foi em inglês? Foi em espanhol? Quanto foi? Foi em inglês E eu Não entendo Não entendo Aí Foi um meio arrancado E eu falei Sozinho? Eu falei Sozinho E a esposa? Aí eu falei Se a esposa não pôde vir Porque tava com o chefe Não deixou ela Mas Graças a Deus Meu bom pai Deus na frente sempre Consegui passar Passou Já por dentro Já por dentro Você tá alegre Você fala Consegui Primeiro passo pro sonho realizado E vamos que vamos realizar Nosso sonho agora Né? Assim, teve alguma coisa Que te perguntaram lá Que você falou Puta e agora? Tipo, o que que eu vou falar? Ou foi super de boa Que você desenvolveu? Foi na hora da esposa Quando perguntou E a esposa? Aí eu falei Assim, a esposa não pôde vir Aí ela falou Por que? Eu falei Assim, o chefe Não deixou Então aí Ela falou assim Não deixou? Eu falei Não, o que tá fazendo aqui? Aí eu falei assim É... Como já tava tudo marcado Pra não perder Eu vim Ela Fiz assim, ó Ahhhh Aí depois foi Aí carimbou na hora Falei, tá bom Um passeio Dá medo Quando carimba Já viu aquela emoção Tipo, passou O pior já passou O pior já passou Mas você já desce do avião Você fala assim Agora é a hora H Se vai entrar ou não É a hora H Que dá medo O negócio Fala que Ah não, é suave Desculpa Não é suave Mas graças a Deus Deus em primeiro lugar Deu tudo certo agora Correr atrás Agora começar a jornada Agora que vai começar Agora começar E apesar que hoje Deus nos batizou A gente Com essa chuva Você liga como tá gente Tá torrencial A chuva Muito forte E tá claro Tipo, parece que vai sair só Mas não sai Clarão e chuva Então é isso aí gente É... Vamos terminar nosso café Que depois eu falo com vocês aí É isso aí gente Deixei lá o Everton Já no quarto deles Ele já tinha combinado Com o rapaz aí do Brasil Já né Ele tinha pedido pra mim Procurar quarto pra ele também Mas... Ele acabou fechando Com o rapaz lá Então... Não tem problema nenhum né Mas eu ajudei ele Fui buscar ele no aeroporto Inclusive se você For vir pra cá passear For ficar um tempo Sei lá É... Pode me chamar lá No Instagram Que... A gente combina tá bom Busco você no aeroporto Levo pra passear Tira o documento que você quiser tirar Beleza? É nóis Então é isso Qualquer ajuda que você precisar aí Alguma assessoria aí né Pra você não ficar na mão Chegar Não conheço ninguém aqui nos Estados Unidos Nero Conversa comigo lá Que a gente se entende Beleza? Esse foi o vídeo gente Se você gostou deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Beleza? Muito obrigado por assistir Eu sou o Nero e te vejo no próximo vídeo Bye bye E aí